E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, o Goaba tentará me salvar da morte cruel de um precipício de lava escaldante e eu tentarei me matar! Quem ganhar esse desafio leva 300 reais! É sério? É sério! Quem disse que eu vou tentar salvar? Eu vou te matar, minha filha! Vem cá! Oi, pois eu vou ganhar 300? Ganhei! O quê? Acabou o vídeo, gente! Obrigado por terem assistido! Tchau! Brincadeirinha! Basicamente, hoje, o Goaba terá que me salvar e eu tentarei morrer! Só que eu só posso morrer para a lava! E a lava apenas pode me matar! E o desafio irá começar, Goaba! Você está pronto? É que posso te cura! 1, 2, 3! Valendo! Eu tenho que achar um modo de me matar uma lava! Eu tenho que encontrar uma lava, na verdade! Ai, meu Deus! É isso que eu preciso! Não, meu filho! Eu sei para onde é que você está indo! Eu vou para aquela pirâmide, mas eu não posso morrer para aquela pirâmide! Entendeu? Porque ela tem, basicamente, TNT! E o meu foco é morrer para a lava! Obrigado, Goaba, por abrir o buraco para mim! Deixa eu ver se aqui... Goaba, tu estourou a TNT! É querer! Ainda era você me salvar! Eu te matei! Caraca! De novo! Tentativa número 2 é para me salvar e não me matar! Ei, minha filha, quer comer isso aqui, não? Quer não, quer não! É só uma mordidinha! Não, quer não! Quem é isso, bruxa da Branca de Neve? Não quero não dar mordida da maçã, não! Contagem até 3, viu? 1, 2, 3, valendo! Ok, eu não vou começar me matando, agora eu vou começar pegando madeira, tá? A ideia é que você me salve e não me mate, Goaba! É para me salvar, ok? O que você está fazendo? Ah, não teve! Não, aí você está me prendendo, você não está me ajudando em nada! Eu tenho que encontrar uma lava, já que eu só posso morrer para lava, a ideia é que eu encontre uma lava, né? E o homem é lá e atrás de mim parece meu rabo, ó! Goaba, por que você está no criativo? Deve ser justo, você deve estar no survival! Não, não estou não, não estou não! Não estou não! Geralmente, em deserto, tem lava aberta ou não? Ai, meu Deus, calma! Não, para, peraí, não! Peraí, refaz, calma, refaz! Refaz o que, minha filha? Pula! Ai, já foi, minha filha! Ai, não, pelo amor de Deus! Ai, não vai refazer o pulo que tu não me salvou do pular, por favor, né? Eu vou em direção para o deserto, ele está preparado, o menino está bem parado! Está bem parado! O que é isso? Está tentando morrer afogado, é? Pode não! Pode não, pode não, pode não, pode não! O outro, o outro da esponja! Olha lá, olha lá, olha lá! Pode não, vai morrer afogado, pode não! Eu quero uma lava, apenas uma lava pode mudar a minha vida! Eu vou naqueles villagers ali, bater um papo e perguntar se eles encontraram uma lava em algum lugar! E é? Peraí! Calma aí! Não! Apenas metade desses villagers aqui que não... Se não, meu filho, vem cá! Vem cá, meu filho, mata metade desses villagers aqui, se não, esse menino está em porta! Enquanto ele está ocupado lá fora, eu vou aqui para dentro! Hum, madeira, madeira, madeira! Aqui de cima, talvez eu consiga enxergar alguma lava! Tem lava por aqui? Não vejo lava nenhuma por aqui! Ô, de lava! Tem uma lava aí? Tem não! Iitibum! Estou matando aqui os villagers! Ó, meu Deus, lava! Ó, meu Deus, lava! Você não vai morrer! Ai, meu Deus! Não vai morrer, não! Não vai morrer, não! Um coração, falta mais um pouco, né? Vem cá! Está com o meu coração é nada, meu filho! Vem cá! Se eu conseguir acertar, né? Um dia, quem sabe, né, meu filho? Acertei, agora acertei, eu acertei! Meu filho, mas que difícil achar uma lava nesse mundo cruel! Meu filho, acabei de espanar uma lava aqui para cima de tudo e tu não achou! O mundo de Minecraft não tem muitas lavas! Eu vou ter que me render ao bom e velho cavar para baixo! O cavar para baixo nunca falha! Já dizia a lenda do Minecraft! Quando você cava diretamente para baixo, não tem muito o que fazer! Você sempre cai diretamente na lava! Vai não! Vou morrer afogada, vai ser melhor ainda! Tá bom! Diretamente para baixo! Sempre tem! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Você sai do meu buraco! Você pode sair do meu buraco? Vou não! Vou não! Meu Deus! Você está escutando esse barulho? Espera aí, espera aí! Calma aí! Está escutando? Caraca, é barulho de lava mesmo! Glova, tira a sua teia! Eu gostaria de comprovar minha... Eu quero provar minha teoria, Glova! Tira essa teia! Eu não vou tirar, não vou tirar! Já falei para você daqui, te sai daqui e ninguém tira! Glova, tira essa teia! Eu quero comprovar minha teoria! Não, minha filha, você não vai ganhar isso aqui não! Eu que vou te salvar! Você não está me salvando, você está me sufocando! Não, o negócio de sufocando, está morrendo? Se você não está morrendo, está tudo bem! Está me sufocando! Para de passar a sua cabeça aqui na minha frente! Para de passar a sua cabeça na minha frente! Eu quero te matar! Carinho, carinho! Eu não quero carinho seu! Carinho, marido aqui! Cheiro meu cangão, cheiro! Eu não quero carinho seu não, homens! Você não vai sair daqui, você sabe, né? Com licença, Glova, eu gostaria muito de sair daqui! Tá bom, vou te dar uma chance! Ui, a chance é boa! É só agarra! Calma aí, que a chance vai vir agora! Aonde? Vai vir agora a chance! Nada vai me parar! Já sei o que eu vou fazer! Eu sinto cheiro de lava! E quando eu sinto, eu não paro de cavar! O que é isso? Perfeito! Não! Morre! Não, você não vai morrer! Me deixe morrer! Me deixe morrer! Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu morreu! Pior que você, que você tava sustentando minha vida ali, viu? Eu tava sustentando? Eu tava clicando no mouse que me... O fogo foi tanto que me dito até apagando aqui, ó! Eu acho que eu nunca cliquei tantas vezes no mouse, viu? Não é mesmo, né? Meu Deus do céu! Então aqui está o Guaba! E ele fracassou na missão dele de salvar a minha vida! Eu fracassarei na de salvar a vida dele! Veremos nesse episódio! Guaba terá que se matar para lava! Tá bom, vim pra trás! É, meu filho, não! Aí... Aí... Não, aí... Aí, calma aí! Não, aí... Não, não, não! Não, não, não! Não tem medo, não tem nada! Tá passando o limite! Vá! Ai, tá bom, então! Um, dois, três! Valendo! Tá bom, o que eu irei fazer? Nossa, eu vou me esforçar tanto pra salvar a vida dele! Eu não posso deixar ele morrer! O que eu irei fazer para eu morrer, hein? Oh, meu Deus! Socorro! Eu vou morrer de queda! Ai, meu Deus! Eu tô cavando pra baixo! Eu vou morrer sufocado na areia! Não, minha filha, você... Não, peraí! Você não vai me salvar, não! Você não vai me salvar, não, hein? Você não vai se matar, não! Eu tô morrendo aqui! Eu não vou se matar, não! Eu fiquei carente, eu quero atenção hoje! Quem é isso? Eu tô aqui, quem é isso? Eu tô aqui, quem é isso? Não, meu filho, vai me salvar, eu vou me salvar! Não me salvar, o que é isso? Eu vou me salvar! Quem é isso, meu filho, que é morrendo? Eu vou ganhar os R$100,00, já dei! Já que eu tô indo lá... Ah, não! Nesse canto aqui, ela já foi! Não, não me vejo nada dele, gente! Nossa, olha só! Eu vou salvar a vida dele! Uh, poção! Olha a poção! Regenerando a vida dele, gente! O princípio do Minecraft, pegar madeira... É importante, viu? É muito importante! Peraí, vou fazer um Minecraft T... Ai, meu Deus, já que eu tô! Eu ganhei! Eu ia fazer um Minecraft T, não é? Ganhei! Ganhei! Ganhou, é? Ganhei, sim, agora vai ter medo de ir lá, que é isso aí! O quê? Não acredito! Não é possível! Ganhei, meu Deus! Olha agora! Mas não viu que eu ganhei mesmo? Não, ganhou não, menina! Ainda tem um Minecraft T que vai me salvar! Vamos ver! Pronto! Ganhou mesmo, viu? Parabéns! Fácil! Calma aí! Ai, obrigada! Eu tava sem ver nada aqui! Eu vou botar a luz do sol aí pra você! Pronto! Eu tava sem ver nada aqui, ó! Como é que é viver nesse buraco aí agora? Ai, é aconchegante! É acolhedor! Eu me sinto segura aqui! É! Salvei sua vida com muita facilidade! Eu queria te ver mais, assim, sem precisar pular! Por favor! Tem um bloquinho pra você, ó! Toma! Ah, não! Vou de te... De Jardinha! Pronto! Pronto, mano! O que eu tenho no meu inventário? Uma bad rock? Dá pra morrer? Não, não sei não! Pera aí, deixa eu... Deixa eu precisar uma coisinha! Não, meu filho! Se ele conseguir morrer... Estando aqui... Oxê, pra onde que ele foi parar, esse menino? Oxê! Tu vai parar ali aonde? Como é que tu vai parar aqui? Pois é, menina! É meus truques, acredita? Oxê, como é que tu vai parar ali, menino? É meus truques, jurra! Se tu conseguisse morrer ali dentro daquele buraco, vai falar... Pronto, ganhou! Tá vendo? Agora eu vou... 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 Vamos levar a sério aqui! Vou levar a sério aqui! Vou salvar a sua vida levando a sério! Vai! Tá bom, vamos lá, hein? Vamos lá! Vamos lá! Hum... Deixa eu ver aqui... Seja lá como você quiser morrer, eu estou aqui para lhe salvar! Sai, menina! Dessa esteja real! Ai! Sai! Sai! Ai, menina! Sai! Pronto, agora não alcança mais não! Pera aí, ó! Eu te dou uma beijo de uroca em troca de um minuto de paz! Vai lá! Aqui? Deve ter lava! Como é que eu fiz? Não, calma, calma na água! Vai, vai, cujado! Vai, cujado! Ai, ô, meu Deus do céu! Não tem nem uma picareta para fazer alguma coisa aqui! Não, meu Deus do céu! Ele pulou na caverna, não tem nem uma picareta, meu Deus do céu! É, me ajuda aqui! Não, meu filho, vou lhe tirar desse buraco aí, vá! Você está no fundo do poço! Obrigada, viu? Vou para a caverna sem picareta! É, pera aí! Eu quero achar lava, meu filho! Eu quero achar lava! A única coisa que eu quero na pista é lava! Cadê lava? Lava, lava, lava! 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 Eu quero lava! Encontre! Eu vou encontrar! Vá! E começa o timer de 3 minutos! Se ele não se matar em 3 minutos, eu ganho! Ué, roga! Começa o timer de 3 minutos! Pega a madeira! Pega! Agora! Cava para baixo! Agora! O que é que a gente já fez, minha filha? Pera aí, menina! Pera aí! Pera aí, minha filha! O que é isso? Estou salvando sua vida! Você é muito perigoso para a sociedade! Tá bom! Calma aí! Vou cavar para baixo! Ui! Ui! A minha chasse! 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 Vai, guaba! Vai, guaba! Sai do meio, imocreia! Vai, guaba! Vai, guaba! Vai, guaba! Vai, guaba! Vai, guaba, gente! Vamos ver se ele está perto! Vai demorar, viu? Para ele chegar em algum lugar, vai demorar o quê? Vai, meu amor! Pera aí! O que é isso? Mas nunca roubou tanto na vida dele! Pera aí, menina! Ai, meu Deus! Mara, uma... Acabou com os meus sonhos! Acabou, meu filho! Não, eu sinto que tem... Ali! 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 Ui! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ah! 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 Se você for gostar, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom de canal! Guaba está aqui na descrição! De vez em quando ele posta os vídeos, então pode ir lá no canal dele! Obrigada a todo mundo que viu esse vídeo final! Diga, diga e tchau! Se inscreva no canal se não for inscrito! Um beijo a todos vocês e até mais! Tchau! 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 Tchau!